Uh, peraí, julgamento 1, isso me deu uma ideia Aham, eu escolho você Ah, mas ainda não acabou, eu ainda preciso fazer uma última coisa Eu sei que isso tudo tá bem confuso, mas confia que vocês já vão entender exatamente o que eu tô fazendo Hum, não É, definitivamente assim vai funcionar Eu sei o que vocês tão pensando A Poo ficou doidão das ideias Mas tudo isso que eu acabei de fazer é simplesmente o início do meu terceiro mod Mahou Tsukai Como vocês muito bem sabem, nessa temporada de Stonecraft cada participante tem acesso a 3 mods exclusivos Como se fosse uma espécie de profissão ou habilidade Chame em como quiser Eu mesmo já tinha mexido com dois dos meus mods O primeiro deles é o Cause Awakened Que é exatamente esse mod que tem essa super má Tem também as formiguinhas que saem de dentro desse buraco E a nossa incrível dimensão de minérios, por exemplo Bom, o meu segundo mod eu não preciso nem comentar É... Ah é, como que eu esqueci Ele também é o mod responsável pela minha armadura de Enderita E o meu terceiro e último mod é exatamente o Mahou Tsukai Um mod de magia extremamente apelão Eu já quero começar aqui sem perder tempo Porque hoje a gente tem uma super missão pra fazer Na verdade eu tenho várias missões, mas uma delas é especial Esse livro que eu acabei de gravitar é simplesmente o Guia do Mahou O Guia para você se tornar o maior mago do Minecraft Esse livro te dá acesso a todo conhecimento sobre esse mod Inclusive todas as suas magias e artefatos mágicos E eu sei que quanto mais eu tento falar Menos faz sentido a espada e o gerador de monstros Mas calma, calma jovem gafanhoto Calma Pra gente começar a mexer no Mahou Tsukai O primeiro passo é criar essa adaga E olha só, olha lá Olha que bacana Eu não tinha ferro pra craftar ela Enfim, com essa adaga a gente simplesmente consegue Se... É... Cortar É isso mesmo A gente se corta Na verdade, todas as vezes que a gente utiliza essa adaga A gente se corta e fica sob um efeito de sangramento Com esse sangue a gente consegue criar uma espécie de símbolo mágico É, sim, isso é bizarro Mas fica tranquilo Que vai piorar muito mais Bom, além de ter feito essa marcação com sangue Vocês podem ver que eu liberei uma função na minha tela Chamada Mahou Essa funçãozinha que tá aparecendo ali no cantinho Mostra quanto de Mahou Que seria uma espécie de energia O nosso personagem tem No caso é 100 Eu tenho 100 Mahou E esse 100 Mahou está carregado Como se fosse uma espécie de bateria Conforme eu for fazendo magias e itens desse mod Eu vou acabar gastando esse Mahou Então é importante que a gente consiga ter um estoque um pouquinho maior Juntando alguns lápis lazules e um cadinho de ouro A gente consegue fazer esse círculo E se a gente equipar esse círculo com um diamante A gente consegue fazer um cristal bateria de Mahou Talvez esse não seja o verdadeiro nome dele Mas se vocês analisarem esse item Vocês conseguem ver que ele está com 0 de 10 mil Isso porque eu consigo pegar o meu Mahou Que no caso é 100 E guardar dentro desse cristal Agora eu tenho 100 Mahou Dentro de um cristal Que cabe 10 mil Inclusive vocês conseguem ver Que o meu Mahou Ele vai se regenerando sozinho Isso é muito, muito, muito importante Porque conforme ele for regenerando Eu posso guardar mais dentro desse cristal Ah, inclusive se liga só Vocês repararam que o meu Mahou Agora é 1 de 101 Isso porque conforme a gente for fazendo magias E utilizando as nossas magias A gente vai liberando mais capacidade De estocar Mahou Dentro do nosso personagem Mas fica tranquilo Que essa é só a parte chata A parte da hora vem agora Eu vou fazer dois itenzinhos aqui O Mortar Que é como se fosse uma cumbuca de diamante E o Pastel Que é quase como se fosse um espremedor Também de diamante Juntando os dois Eu tenho o Mortar e o Pastel Que é basicamente um espremedor de coisas Mas as coisas que a gente vai espremer Com esse espremedor São bem específicas No caso, minérios E espremendo um diamante Eu consigo fazer dois desses pozinhos O mesmo acontece pra outros minérios Como esmeralda, quartzo Ferro, ouro Até mesmo o pérola do Enderman A gente vai precisar A grande questão é que com esses pozinhos A gente vai criar marcações Dentro do nosso círculo mágico No caso aqui eu juntei dois diamantes Não serve pra nada Mas se a gente usar os pozinhos corretos E fazer a combinação correta A gente consegue criar magias Extremamente poderosas Bom, a grande questão Que realmente importa aqui É que eu preciso de exatamente Cinco mil marrom E se vocês analisarem a velocidade Com que eu recupero o meu marrom Vocês conseguem perceber Que é uma velocidade extremamente lenta E até que eu juntasse cinco mil aqui dentro Levaria muito tempo E é exatamente por isso Que a gente vai fazer alguns pozinhos Primeiramente pó de ferro E depois pó de esmeralda Esmeralda A gente vai chegar em algum lugar E vai fazer uma pequena marcação Com sangue No caso aqui tem bastante ovelha Eu acho que é um bom lugar Aham A gente vai colocar pó de ferro Ferro E esmeralda Agora é só ativar a nossa magia E É... Bom, eu acho que vocês entenderam O que aconteceu aqui, né? Inclusive, olha a velocidade Com que eu consegui Recuperar o meu marrom Extremamente rápido Isso porque essa magia Que eu acabei de ativar Ela derrota todos os monstros Que estão ao meu redor E me gera marrom em troca Dessa forma Eu consigo estocar os cinco mil de marrom Que eu preciso Muito mais fácil Inclusive, mano Não dá nem tempo Das formiguinhas Saí do formigueiro Que elas já vão de vapo Ah, outra coisa Que provavelmente vocês perceberam É que as ovelhas Que estão mais longe É... Elas não sofrem com essa magia Isso porque essa magia Tem um raio de ativação De dez blocos Então, só vão ser derrotados Os monstros Que tiverem um raio De dez blocos Desse símbolo Ah, e a propósito Eu posso desligar Essa minha magia E ligar ela Quando eu bem entender Bom, eu acho que as coisas Começaram a fazer Um pouquinho de sentido Não é mesmo? Foi exatamente por esse motivo Que eu criei essa sala Aqui tem um spawner De esqueleto E o que eu vou fazer É simplesmente Uma marcação dessas Bem aqui Na frente desse spawner Vou colocar ferro Ferro Esmeralda Ativar a minha magia Quebrar essas tochas E com isso É... Bom A nossa farmzinha Simples de marrom Já começa a funcionar Tá, mas diferente De lá em cima Onde eu tava gerando Bastante marrom Aqui não acontece isso Na verdade Eu tô perdendo marrom Se vocês olharem Aqui no meu cristal Está abaixando Meu marrom Isso porque Todas as magias Desse mod Elas gastam Marrom Pra funcionar E no caso Como a minha farm Não tá eficiente Ela tá gastando Mais marrom Do que gerando E é aí meus amigos Que entra o tempo Engarrafado Eu já tenho 13 horas Guardado Aqui dentro O que eu posso fazer É simplesmente Ligar o meu Matador de monstros Acelerar o meu Spawner No máximo E... Bom Agora sim Eu acho que a minha farm Vai funcionar Bem melhor Ahá Agora sim Tá bem mano O curioso É que essa magia Ela dá dano Em todos os mobs Ao mesmo tempo Mano Olha a velocidade Que eu tô juntando marrom Ah mas calma aí Que ela ainda não tá boa O suficiente Isso porque Aqui dentro Ainda tá muito claro Aí Bem melhor Agora sim Tá bem escuro Aqui dentro Propício A nascer muito esqueleto Deixa eu estocar O meu marrom Aqui dentro do cristalzinho Porque eu já tenho o exato 700 Mano Pra mim juntar 5 mil Vai ser rapidinho Tá Eu vou fazer uma sala especial Embaixo do spawner Pra que eu consiga Acelerar ele Deixa eu ligar A minha magia de marrom Fecha aqui bonitinho Tira a tampa Pega o tempo na garrafa E... É... Só correr pro abraço Meus amigos E deixar a minha farm De marrom funcionante Mano Olha isso Eu acabei de elevar O meu status De acumulador de marrom Pra 200 O início Era 100 Mas como eu já treinei Bastante Eu já consigo estocar 200 Só no meu personagem Sem contar O meu talismã Que já tá com 5.571 Ou seja Perfeito Pro que eu quero É... Inclusive deixa eu tampar Esse spawner aqui Pra parar de nascer Esses monstros Vai fora doidão Essa aqui não é a forma Mais eficiente De se gerar marrom Possível Não Definitivamente não Mas funcionou perfeitamente Pro que eu precisava Pra hoje Inclusive detalhe Olha o meu nível De experiência O que aconteceu aqui Meu parceiro 166 Sem contar que eu dropei Mais um troféu De esqueleto Bom Como eu disse Eu precisava de 5.000 marrom Porque o meu objetivo É criar uma nova arma Pra mim E agora as coisas Vão fazer muito mais sentido Pra vocês Exatamente por essa arma Que eu consegui Uma espada de diamante Encantada com julgamento 1 Na verdade Poderia ser julgamento 1 2, 3, 4, 5 É indiferente O importante É uma espada de diamante Encantada com julgamento Bom Eu ainda vou precisar De dois pozinhos de diamante E um de esmeralda Ok Agora é só escolher O lugar exato Pode parecer que não Mas essa é uma parte Extremamente importante Pra conseguir a minha espada Eu preciso do lugar perfeito Cara Quer saber de uma coisa Aqui atrás da minha montanha Tem uma área bem aberta Eu posso fazer esse ritual Exatamente aqui E de repente Transformar essa área Em uma parada mais Sei lá Mística De repente Bom Pra iniciar esse ritual Não necessariamente A gente precisa Dos 5 mil de marrom 500 já é o suficiente Esse aqui vai ser o centro A gente vai usar Dois pozinhos de diamante Um de esmeralda E quando a magia Começar a acontecer Ela simplesmente Começa A criar Um lago Oxi Caraca mano Criou o lago já Pera Preciso sair de dentro dele Bom Essa magia Consumiu 500 de marrom Mas ela criou Esse lago Místico Que todas as vezes Que a gente se aproxima dele Ele cria essa névoa Muito esquisita O doido é que eu posso Me afastar dele E Contemplar a sua Magnitude Sem aquela fumaça Mas quando eu me aproximo Fica essa parada Mó bizarra Enfim Aqui que a magia Começa meus amigos Essa espada Encantada com julgamento No exato momento Em que eu arremessar Ela aqui dentro Ela vai ser transformada Mas pra que essa transformação Aconteça A gente precisa ter 5 mil de marrom E é exatamente por isso Que eu criei Essa bateria E juntei os 5 mil de marrom Porque eu quero A espada De nome Caliburn A espada No lago Tá Provavelmente funcionou O que eu preciso fazer agora É me jogar no lago E procurar pela minha espada Ela tá aqui em algum lugar Calma Caliburn Aqui 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 Que da hora Mano Olha a minha nova espada Meu parceiro Que coisa mais linda Na moral Essa espada É muito bonita Além do que Convenhamos Aqui Combina perfeitamente comigo Olhando assim Vocês conseguem perceber Que ela tem um dano Inicial De 8 E eu sei Isso definitivamente Não parece muita coisa A grande questão É que essa é uma espada Mágica E todas as vezes Que a gente encantar ela Com o encantamento De julgamento E arremessar de novo No lago Ela vai aumentar A sua força Ok Ela é pra estar aqui Em algum lugar Aqui Boa 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 E a espada que antes Tinha exatos 8 de dano Agora tem exatos 12 8 Do que ela já tinha De dano Mais 4 Do level de julgamento Que eu encantei Julgamento 4 Sim Isso é definitivamente Muito OP Isso porque eu posso Encantar ela Muitas vezes Podendo fazer com que O dano dela Ultrapasse a barreira De qualquer Outro tipo de espada Só que obviamente Que algo tão poderoso Assim Teria que ter Um ponto negativo Sim Essa espada Não é perfeita Isso porque Todas as vezes Que eu for fazer Esse ritual Ela também vai consumir 5 mil de marrom Ou seja Eu preciso criar Algum tipo de farm Muito eficiente Pra ter marrom Infinito Aqui em Stone's Craft Porque só assim A minha espada Caliburn Vai definitivamente Se transformar Na espada Dos deuses Vamos lá